Senhoras e senhores, espero com mais vida, estamos dançando. Amém. 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 Ahí estaba, sentada entre matas secas, huyendo de su propio temboriculpa. A respiração agitada, o corpo encorvado e entumecido, cuberto por um polvo blancusco que se asemejava ao passar dos anos sobre um corpo morto. Parecia inundada de soledade e tristeza. Se lamentava secretamente enquanto eu os meava por entre uma pequena abertura da vieja porta. Ela recogiu um pedaço de espejo roto tirado no suelo, o acercou a sua rostro e se echou a chorar com força. Su corpo se estremeciou. Llorou durante um longo tempo. De pronto, ela apretou com suas mãos o pedaço de espejo e começou a cortar seu cabelo em mechones desiguales. Os mechones caíam no piso. E o vento os movia de um lado a outro, esparciéndolos por todas as partes. Por um momento parecia percatar-se de minha presença e atingiu a lançar uma pedra através da agulha. Eu permaneci imóvel, aun sabendo que ela poderia levantarse abruptamente e imordiscar-me o rostro com sua furia e sua dor. Mas, ainda assim, decidi permanecer, esperar e verla rigodearse um pouco mais em seu sofrimento. Aún que era uma imagem cruel, tenho que confesar, eu desfrutava em presenciar sua morte. sabía que não se levantaria. Estava débil, temerosa, agonizante. Sabía que não volveria a cruzar essa porta porque ela havia sido abandonada, olvidada, rechazada. ela tosiu várias vezes e depois começou a fazer sonidos estranhos. sabía com certeza que eu a observava através de essa rendita. Queria atraer mais minha atenção e provocar-me abrir a porta para entrar, observarla mais de cerca e, talvez, permanecer com ela. Mas eu estava do outro lado, sem intenções de abrir-la. E, ainda sabendo me exiliado, preferia estar deste lado, sem nada, e, ainda sabendo me exiliado, mas com tudo ao mesmo tempo. E, ainda sabendo me exiliado, sem nada, sem nada. Cosido, E, ainda sabendo me exiliado, se atenderam só com todas as tempestinas. Doi tres passos, sacudo morones de temor que penden de mi vestido, sin golpear, abro decididamente, tras la primera puerta, un cielo abierto y despejado. Flotando entre nubes, camino sin pisar el suelo, al principio, vértigo, después, tranquilidad. El viento sostiene mis pasos e me eleva a um encontro que anhelo. Não desfallezco, me mantendo. Giro e me suspendo, dando um brinco sobre o ar. Salgo da porta, mas não a cairro. Só a cambio de lugar. Cierro os olhos, cairro a porta, golpeo na madeira, abro, cairro, abro e, esta vez, um espaço circular me resíbe. Inevitável não caer por vellinhos de electricidade. O cabelo se me guisa, os dedos das mãos têmblan, rasco meus olhos, me suelo na nariz, acudo na cabeça, destiembro meus dientes e ciro. 53 passos esta vez, respiro profundo, passo os dedos por o cachete e a nariz, miro a porta desde abaixo, golpeo 7 vezes, escuto atrás da porta, não há nada, sacudo a cabeça, rasco meu tobillo, tomo aire e entro sem pensar. Detrás da porta só há silencio e luz. Camino, mantengo a respiración, agora estou muerta, muerta, pero feliz. Veo a través das paredes meu próprio reflexo e caminho nas puntas dos pés. Me sinto observada, salto, me apunto, cruzo a porta, a cairro e de novo estou viva. 33 passos esta vez, miro mis uñas, describo círculos, con mis dedos sobre a porta, que se hace más transparente. Desenvolvo mis cabellos e sacudo todas mis lágrimas. Llevo aún un par de rocas en el pecho, no las quiero. Correo furiosa 9 veces, abro la puerta, 3 passos atrás como la primera roca, la lanzo, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, hasta la número 26, el número de 10 años. Cuando estoy vacía, suspiro, desenvuelvo mis cabellos, rasco mis mejillas y escribo sobre mi piel para no olvidar cómo deshacerme de las pesadas rocas. 9 golpes a la puerta, 3 passos atrás y lanzo la roca, sonribo, cierro la puerta y verifico la marca indelible de mi piel. 7 passos más, giro mis dedos sobre la madera de la puerta cada vez más indisible, golpeo una vez, abro, cierro, abro, doy tres voces a mi pecho, llega la tristeza, la despliego sobre el piso como un papel y me apuesto sobre ella. Me refuerzo, crujo los dientes, expande las expectativas y presencia un par de recuerdos grises a través del marco. Me refuerzo un poco más en ella y la saco al otro lado de la puerta, a la espuma, quisiera quedarme con un poco de ella. Giro, la abrazo, la oprimo contra el rostro, la cabeza, el corazón y la entrepierna. Me limpio con ella y la tiro definitivamente al otro lado. Antes de retractarme, cierro me lozcamente la puerta y me deslizo las palas en la madera casi que me sigo. Corro, llevando la puerta conmigo a otro lugar, giro la cabeza, sacudo las manos, caliento mi barriga, tres manos a la puerta. Se escucha mi propia voz detrás, abro, atravieso el marco, la puerta se desvanece y caigo la cena, sin aire, pero con más niña. la puerta se desvanece y caigo la cena, y la puerta se desvanece y caigo la cena. Amém. 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 Amém.